Se está ruim para o Bitcoin, imagina para as altcoins. Então, nesse vídeo, a gente vai mapear o macro por trás dessa queda, o que está acontecendo, que está colapsando com os preços, não só do mercado cripto, mas de todos os mercados, e projetar também o tamanho do buraco, que seria caso a gente tenha a perpetuação desse momento ruim dentro do mercado cripto e, principalmente, no mercado das altcoins. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, eu te encontro logo após a vinheta. Fala, família Liga! Agora sim com vocês, Mário. Mais uma vez, é sempre um prazer. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like para não perder nenhum dos dois conteúdos importantes que a gente solta aqui diariamente. Indo direto para o ponto principal desse vídeo, ou, na verdade, melhor, embasando essa tese principal, que é a questão do mercado de altcoins e quanto seria impactado, vamos entender melhor o porquê dessa queda, o porquê desse movimento de mercados e essa grande crise que a gente vive muito por conta da inflação, mas outros motivos também. Por trás dessa grande queda, nós temos alguns importantes pilares, na minha opinião, que são os grandes players e governos. E não é a primeira vez que a gente vê mudanças de opinião em relação ao Bitcoin. E ilustrando isso, temos aqui Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, que disse em 2017 que Bitcoin é uma fraude que acabará explodindo. Há sete dias atrás, ele deu uma entrevista que é cético em relação às criptomoedas, mas diz que nem tudo é ruim. Complementando sua frase, se você me dissesse que quero enviar 200 dólares para um amigo em um país estrangeiro, isso poderia levar duas semanas e custar 40 dólares. Você pode fazer isso por meio de uma moeda digital e levará segundos. No final, não vá atrás do que eles dizem e, sim, faça suas pesquisas e observem o que eles estão fazendo. Em paralelo a isso, e um ponto muito importante, Estados Unidos registra a maior alta de juros em 22 anos. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou o seu maior aumento de taxas de juros em mais de duas décadas, enquanto endurece sua luta contra o rápido aumento de preços. Então, sem dúvida, foi uma sinfonia que não dava para tocar infinitamente, não dá para se imprimir dinheiro infinitamente, e eles estão resolvendo esse problema. Mas, na minha opinião, isso é uma medida paliativa, eles não podem abrir mão dessa engrenagem que eles mesmos criaram e, em algum momento, por conta dessa relação de Fed e também a SEC, que é a CVM americana, esse movimento de reação dos mercados, esperado lá na frente, depois da resolução dessa crise que a gente vive, será fomentado muito por conta das CBDCs, que são as criptomoedas dos bancos centrais, e que, mais uma vez, na minha opinião apenas, elas estarão junto desse plano para reaquecimento da economia num momento extremamente oportuno. Como eu disse, a SEC e a Fed, apesar de não serem o mesmo órgão, eles têm interesses em comum. E eu peguei aqui uma entrevista muito bacana do Gary Gensler, que é hoje o CEO, o chefe, o cabeça da SEC, que ele deu para o John Stewart, e ele faz indagações muito interessantes, que eu vou botar aqui na tela para vocês escutarem, já legendado. Is the SEC the best system to do this? I think the American public kind of gets it, that the system is not fully working for them. Oh, yes. I believe that's true. The apes exposed something really interesting. They crowdsourced a way of rooting out corruption. They found things in the system that didn't seem right, like the information that they were getting was two weeks old, that they weren't being told that these 140% shorts totaled that 140%. They knew there was a short, but they didn't get that information until later, and they didn't get the information to the extent of it. And doesn't that show that disclosure and transparency are not functioning to the protection of investors? I'm not saying this is without its challenges. There are real challenges. There are real challenges. Complexity helps them. Give me a better system. Give me a better system to do this than the one we have in place. Because the one we have in place is getting its butt kicked. I believe in this system. Bom, família, nesse trechinho vocês podem acompanhar a sabatinada de Jon Stewart, que é muito inteligente e faz indagações que deixam Gary sem palavras muitas das vezes. Mas isso é só para ilustrar o quanto esses órgãos trabalham muitas das vezes para manutenção dos seus poderes do que propriamente para investidores, para pessoas comuns, para mim ou para você. E agora, falando de mercado cripto, nesse instante 20 horas e 5 minutos de sábado não está sendo gravado no domingo quando será postado. Então, a gente pode ter alguma alteração. Mas nesse momento o Bitcoin segue a sua correção. A gente está em torno de 35.200. E como na maioria das vezes a gente costuma ver, quando o mercado cripto corrige, principalmente o Bitcoin, a gente observa um aumento na sua dominância. Porque você vê o Bitcoin corrigindo, o restante do mercado também começa a corrigir, só que o ativo mais sólido dentro de um mercado extremamente volátil continua sendo o Bitcoin, tem mais história, tem mais entregas, tem mais crises superadas. Então, naturalmente, se aposta mais no Bitcoin. E com isso a gente vê o aumento da sua dominância. A grande questão aqui, e falando agora do mercado de altcoins especificamente, é que independente do aumento da dominância do Bitcoin, é fato que o mercado de altcoins sofre muito mais do que o mercado do Bitcoin em momentos de baixa. E nesse instante, quando a gente dá um zoom in aqui, a gente pode perceber que a gente está muito próximo de perder um suporte que é importante para o mercado de altcoins, que foi respeitado todas as vezes aqui durante o ano de 2022 como suporte importante no nosso curto prazo, um momento de instabilidade. E nesse instante a gente vem perdendo esse suporte temporariamente. Quando a gente dá esse zoom out aqui no gráfico, a gente pode visualizar que esse suporte não é só importante aqui para esse curto período, mas a gente teve muita interação de acordo com esse indicador, de acordo com esse nível que mede esse volume de negociação, nessas faixas de preço que eu marquei aqui como um possível ponto de acumulação nos tempos passados, porque até então a gente não tinha notícia do que vinha a acontecer depois. E a gente precisa trabalhar com os fatos que são apresentados para a gente e não especulações. E sem especular nesse momento, é verdade, a gente está perdendo esse suporte, seria importante a recuperação. Só que pensando num universo de continuidade de correção do Bitcoin, eu não vejo um mundo em que esse suporte será respeitado. Muito provavelmente a gente vai ter um escoamento e não vai ser um escoamento pequeno, será um escoamento forte de capital, já que aqui pelo VPBR a gente pode observar que a gente tinha suporte acima, não foram respeitados, o maior dele é nessa faixa de 930 bilhões de dólares, e mais embaixo a gente não tem tantas barras assim consideráveis, a mais considerável seria aqui em torno de 637, 640 bilhões de dólares, que foi exatamente onde a gente conseguiu estancar a ferida da nossa queda ou correção aqui no meio de 2021. Então, não seria nada de outro planeta, caso o Bitcoin continue corrigindo, que a gente veja esse escoamento extremamente forte do mercado de altcoins. Quando a gente olha o market cap do criptomercado como um todo, ou seja, incluindo o Bitcoin, a gente está agora nesse instante a 1.60 trilhões. E mais uma vez, o suporte que a gente tem considerável mais embaixo é também dessa queda mais expressiva do meio de 2021, o que jogaria a gente num cenário especulativo a 1.2 trilhões, fazendo as contas muito rapidamente. se a gente tem um escoamento de 400 bilhões de dólares, e a gente pode identificar aqui aproximadamente, nesse cenário pessimista, caso a gente parasse aqui por volta de 632 bilhões de dólares, só no mercado de altcoins a gente teria um escoamento de 300 bilhões, ou seja, uma correção possivelmente 3 vezes mais forte do que no Bitcoin. Se o Bitcoin corrige 100 bilhões, o mercado de altcoins dentro dessa conta corrigiria os outros 300 bilhões, e esse é o meu maior cuidado no momento, já que há algum tempo, há alguns meses, eu venho dizendo que não estou aportando no mercado de altcoins, porque é um mercado de extrema volatilidade, e você teve muitos períodos para retirada de cascalho, não é o meu perfil ficar esvaziando posição. Os criptoativos que eu invisto, de certa forma, eu aposto neles para longo prazo. Então, nesse momento, a única coisa que eu não vou fazer é aumentar a minha aposta, continuo um DCA muito mais cuidadoso apenas em Bitcoin e Ethereum. Uma coisa que eu não levei em consideração nesse cálculo, mas eu já comentei nesse vídeo, é que muitas vezes a gente observa a dominância do Bitcoin aumentando em períodos de grandes correções, e esse é mais um fator de preocupação para o mercado de altcoins, porque aqui eu teria uma dominância estável, eu não estou levando em consideração essa variação de dominância. A gente pode ter, nesse cálculo de correção de 400 bilhões saindo do mercado, uma porrada ainda maior dentro do mercado de altcoins, caso a gente veja a dominância do Bitcoin aumentando, e isso não é nenhum absurdo. Para ilustrar com um exemplo muito claro o quanto o mercado de altcoins está sofrendo nesse momento, e ainda pode sofrer muito mais, eu trouxe aqui a Terra Luna, o criptoativo que eu acho que estava mais forte dentro desse nicho do mercado, e até a Terra Luna, já com o auxílio da nossa nuvem de Chimoku, teve um cruzamento inverso aqui do TK, a média móvel rápida passando abaixo da linha de média móvel base, isso já há algum tempo. Ainda assim, a Terra Luna mostrou muita força segurando aqui dentro da nuvem de Chimoku, encontrando suporte por alguns dias, mas hoje não teve jeito, rompeu, passou abaixo, inclusive, daquela faixa de acumulação que eu já tinha dito em vídeos passados, agulhou aqui em torno de 63 dólares, e hoje retorna para esses níveis de 70 dólares aproximadamente, onde é a base desse canal aqui que eu desenhei como possibilidade de acumulação. Mas lembrando, boa parte do ecossistema da Terra Luna, eles têm esse sistema de um fundo de Bitcoin para manter a estabilidade em grandes crises, mas se o Bitcoin continuar corrigindo, eu acredito que a Terra Luna também não vai segurar esse suporte e a gente pode visitar casas abaixo, próximo de 54, 47 dólares. Então, tenham isso em mente. Eu acho que não tem um exemplo melhor para ilustrar a fragilidade desse momento no mercado de altcoins do que a própria Terra Luna, um ativo que estava extremamente forte. Há pouco tempo bateu máximas históricas e já entra nessa dança do mercado, já entra seguindo a corrente da maioria do mercado. E isso não me espanta, não me faz crer que a Terra Luna não seja um bom ativo, mas me mostra sim o quanto instável e arriscado está investir nesse momento no mercado de altcoins principalmente. Para não dar só notícia ruim nesse vídeo, afinal, eu sou um cara otimista e muita gente até fala que eu evito falar de bear market, que eu acho que está em bull run. Não é isso. Há um tempo eu já falo do bearish moment, ou seja, o momento bearish. Porque a minha definição de bear market é algo mais clássico, com uma correção muito mais forte, durante um tempo muito maior. E hoje, na live de membros, eu trouxe um gráfico da Glass Note que mostra que esses ciclos, não só de bull market, mas de recuperação e bear market, estão muito menores. Mas se você quiser chamar de bear market, não tem problema. Eu não sou nenhum sensacionalista. Eu só gosto de ver as coisas boas por trás dos preços. Então, a gente segue numa adoção muito forte, mas é a grande verdade. A gente está num momento pessimista, num momento de correção. E isso atinge também o TVL nas altcoins. Praticamente todas as blockchains perderam TVL, com a exceção da Tron, que vem bem nesses últimos dias e mês. E a Polkadot também, que inclusive, na minha opinião, assim que o mercado mudar de humor, assim que o Bitcoin conseguir estancar essa ferida do mercado cripto como um todo, uma das altcoins que eu voltarei a fazer DCA para aumentar a minha bag é, sem dúvida, a Polkadot, projeto que está muito forte. Pausa rápida, família, só para falar de um excelente benefício que a gente conseguiu com a Bybit. Vocês já estão cansados de saber dos inúmeros benefícios que estão no Linktree da Liga Cripto, todos compiladinhos lá para você. Mas essa oportunidade da Bybit, eu vou destacar. O Rodrigo falou nessa live aqui, de sexta-feira, e a gente já avisou também no Instagram. Mas agora a gente está numa... Mas agora a Bybit realizou uma dinâmica, está no ar, em que você pode ganhar até 40 dólares, depositando 100 dólares na plataforma. E isso não é apenas para novas contas, contas antigas também. Basta você realizar o depósito, e aqui na descrição dos nossos vídeos, tem um link que é Informe para os participantes da promoção de depósito da Bybit. Então você vem aqui nesse Google Docs, eu já criei até um link encurtado, Liga 40 Bybit, se eu não me engano, ali no Bitly. E basta você inserir o seu User ID aqui, depois do depósito de 100 dólares, que em até 15 dias, você receberá o crédito de 40 dólares na sua conta. Não precisa fazer nada, aqui tem a descrição do passo a passo, bem simples. Se você não tiver conta na Bybit, pode criar pelo nosso link aqui da Liga Cripto, e ajudar a Liga também. Mas é algo que eu não poderia deixar de citar, eu vou aproveitar, e o Bruno vai soltar um vídeo amanhã, se eu não me engano, com o passo a passo para você realizar, caso você tenha dúvidas. Bom, família, espero que vocês tenham curtido as informações no vídeo de hoje. Sim, não são momentos fáceis, vistam suas calças de gente grande, tenham controle emocional, e pratiquem a sua estratégia. Eu mantenho o otimismo, enquanto a gente se mantiver acima de 30 mil dólares, principalmente acima de 35, que eu acho que as coisas não estão tão ruins como poderiam estar. Mas ainda assim, muitos pilares do mercado indicam para uma continuidade de correção. Então, apertem os cintos, estejam preparados, e descer a naveia. Fico por aqui, grande beijo, grande abraço, deixe o like, fui! Música 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 Música